E aí, migas! Preparadas para mais uma rotina do canal? Ah, hoje a gente tem ela, a linha do burburinho, tá? Que vocês pediram demais pra eu testar. E finalmente eu vim com ela, Danos Vorazes da Lola. Então faz favor, já deixa o like aí, que esse vídeo eu sei que vai dar o que falar. Então deixa muito like, porque eu tô precisando e só bora. Já falei que a gente faz uma lista de produtos, os mais pedidos por vocês. Porque tem muitos lançamentos e aí a gente vai dando prioridade para os produtos que vocês estão pedindo mais. E aí, que Lola, marca brasileira de produtos de cabelo e etc, lançou a linha Danos Vorazes, que é essa linha azulzinha aqui. Ela é uma linha voltada para a reparação do fio. Na linha Danos Vorazes, a gente tem aqui, né, os produtos que temos hoje. Temos shampoo, máscara de tratamento, aqui também tem o booster e o leave-in. Ao contrário de outras linhas da Lola que a gente já testou aqui, essa linha não é só para cabelos cacheados, é uma linha que é para todo mundo. Então não tem contraindicação, todo mundo usa, é uma linha para geral, né? Como vocês já sabem, Lola é uma marca super clean, né? Ela é vegana, é cruelty free, a maioria dos produtos são liberados também, então bora lá. Tô com a máscara aqui para a gente ver os ativos principais aqui da linha inteira como um todo. A gente vai ter o hair kombucha, kombucha fermentado do chá preto. Vai ter glicerina na maioria dos produtos, vai ter o bálsamo de copaíba, que copaíba é uma planta nativa e tudo mais. O bálsamo de copaíba juntamente com um ativo que se chama CBA Cannabinoid Active System. Isso promove a ação anti-inflamatória e também reparadora do fio. Aí, óbvio que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu vi assim, CBA Cannabinoid Active System. De qual ativo que a gente tá falando aqui? Eu até abri aqui uma matéria para vocês verem junto comigo do que se trata. É uma matéria da Glamour, né? Do site. E ele vem explicando que esse ativo foi um dos ativos, assim, que ascendeu na pandemia por trazer, assim, trazer sensação de bem-estar. Esse ativo, ele é proveniente, ali, de óleos amazônicos, mas, na verdade, na verdade, se você for aprofundar, é um óleo extraído da semente da fruta da Cannabis, que é o óleo de câniamo. O óleo de câniamo, ele é liberado no Brasil para uso. Esse óleo tem sido usado tanto aqui no Brasil quanto lá fora, primeiramente lá fora, né? Com finalidade de cosmética estética, por causar, ali, um sensorial diferenciado. Ele tem um aquecimento, segundo a matéria aqui da Glamour. Tô fazendo um resumo pra vocês, tá? Vou deixar o link aqui embaixo da matéria pra quem estiver super curiosa e quiser ver também. Então, ele tem esse sensorial, anti-inflamatório e tudo mais, tá? Por isso, muitas empresas de cosméticos estão usando ali, tanto no skincare, como a Simple Organic, se você já ouviu falar, que é uma marca brasileira de skincare. E a Lola também tá usando essa linha aqui. Esse ativo não tem o psicoativo que tem na Cannabis. Ele não vai, né? Não vai bater uma brisa, por assim que dizer. Achei assim, né? No mínimo, curioso. Vamos lá, nunca experimentei nada com esse ativo. No mercado global de beleza, com ativos de Cannabis, movimentam 580 milhões de dólares em 2019. Estima-se que chegue a 1,7 bilhão de dólares em 2025. Esse ativo é permitido pela Anvisa para a fabricação de remédios controlados em larga escala. Porém, marcas de skincare já estão apostando em produtos com os mesmos efeitos do CDB, mas sem nenhum derivado de Cannabis. Eu não tava esperando tanta informação no vídeo de hoje, eu confesso. Tá, e qual é o sensorial que esse negócio tem? Aí a dona da Simple Organic fala aqui pra gente. Quando você vai para o sol e sente aquele calorzinho gostoso, sabe? É essa a sensação de usar o CDA. Já falei pra vocês que a linha é shampoo, creme de pentear, máscara de tratamento e o booster. Todos os produtos, com exceção do shampoo, não são indicados pra passar na raiz do cabelo. Então não tem contato com a pele, né? Propriamente dita. Então essa brisa de antioxidante e tal, não sei o que, vai ser só no shampoo mesmo. Porque ele vai entrar em contrato com a pele, vai ficar ali um tempo, vai agir e tudo mais. No restante não vai ter esse ativo anti-inflamatório e tal. Esse sensorial de esquentar a pele e tudo mais. Não vai ter. Porque se você aplica a máscara no couro-cabelo, tu tá aplicando errado, tá? Não faz isso não. Mas tem no óleo de calmo, né? As propriedades e os ácidos graxos que fazem a função de reparação do fio. Então, nisso vai ser proveitoso. Finalizada a nossa aula sobre CBA, vamos lá para o shampoo. Shampoo temos aqui a embalagem de 250ml. É um shampoo translúcido, ele tem uma leve coloração azul e o cheiro, muito gostoso. Tipo assim, achei tão bom que nem pra essa pessoa. Eu não vou ter maturidade. Cheirinho bom levemente em air balls, eu diria assim, mais ou menos isso. Vamos lá para a composição do shampoo. Temos um shampoo liberado, ele tem só cocamidoporofil, né? Um detergente de limpeza um pouco mais suave. A gente vai ter o CBA, obviamente, que tem que ter nesse negócio aqui, tem que ter. Tem o chá preto fermentado, né? Kombucha. Glicerina. E é basicamente isso de ativos principais. Então, vou começar pelo shampoo, porque na sequência, a gente teria o booster. O booster, eu ainda estou estudando a melhor forma de usá-lo, mas pelo que eu vi, a melhor forma de usar é depois do shampoo. Me corrijam se vocês acharem que é melhor usar de outra forma, porque aqui realmente não indica seriamente como deve ser usado. Ele fala que você tem que usar com o cabelo limpo, tá? O booster, que é uma série de concentrados e tudo mais. Depois a gente vai para a máscara. Então, vamos lá. Eu vou só liberar a imagem deste belo cabelo antes de toda a rotina, tá bom? Estou no décimo, quatragésimo, centésimo dia de day after, tá? O cabelo tá bem... Não diria que tá muito ressecado, porque eu hidratei semana passada. Muita semana passada, né? Poderia estar melhor. É isso, gente. Ele tá precisando de uma limpeza, de uma revitalização, essas coisas. As pontinhas do cabelo sempre são, são assim, termômetro pra mim, porque elas são mais ressecadas, porque, né? Naturalmente, as pontinhas do cabelo já sofreram mais. Então, adoro testar a máscara e creme de pentear e ver como é que ficam as pontas. Porque aí a gente consegue ver se dá conta do tranco do cabelo ressecado ou não o produto. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Textura do shampoo... Eita! Já foi. Textura do shampoo é bem líquida. Levemente gelatinosa. A gente sabe que não tem sulfato, né? Ele não deve fazer tanta espuma assim. Eu vou aplicar um pouquinho a mais, tá? Ficar uma quantidade um pouquinho maior e vamos lá. Vou aplicar aqui na raiz, na frente. Achei que faz bastante espuma, gente. Até que faz uma espuminha muito boa pra um shampoo que não tem sulfato e tudo mais. O cheiro do shampoo é muito bom também. Nada de sensorial diferente, gente. Só apenas, assim, lavando o cabelo num dia normal. Será que eu tô dormindo? Será que eu sou imune ao CBA? De qualquer forma, vamos pra resenha do shampoo, né? Agora que eu lavei o cabelo, eu acho que eu posso falar um pouco mais do shampoo. Ele tem esse toque mais de limpeza mesmo. Eu acho que eu sinto falta de uma hidratação a mais, sabe? No shampoo. Tem alguns shampoos que eu me recordo que tem um lance mais de hidratação. Por exemplo, o da... Da White Care, aquele de avelã. Ele tem um negócio mais com óleo de avelã, né? Ele tem um negócio que tem mais um olhinho, um negócio assim. Esse eu achei que faltou um pouco de água pra dar uma emoliência pro cabelo, sabe? Um dos mais hidratantes que eu já tenha experimentado, assim. Acho que ele fica no meio termo ali. E aí, bora para o booster de reparação imediata. Essa linha toda é de reparação do fio, né? É mais voltada pra reparação. Sobre o booster, ele é um produto que não vem dizendo que é um acidificante, mas ele funciona ali como um concentrado de ativos. Eu diria que é isso. Ele não tem um nome específico pra ele. Mas a gente vê que os efeitos dele é brilho intenso, condicionamento imediato e os ativos da linha mesmo, né? Que é o CBA, o Cobut e tudo mais. Benefícios. Os cabelos fortes, macios, sem frizz, com muito brilho. Fórmula rica em complexo probiótico que recupera os danos dos cabelos que passam por químicas, devolvendo a vitalidade do fio. Então ele vai ser bem reparador, assim, e tem um efeito condicionante. Acredito que deve ter esse efeito de pH bem equilibrado. Vamos ver, né? A gente vai medir juntas aqui. O busto de reparação, ele tem que ser utilizado ali meio que no lavatório, meio que no chuveiro, mas eu vim aplicar aqui pra gente poder ver juntas. O cabelo tem que tá mais úmido, molhado mesmo, e aí você aplica ele. Ele vem assim na embalagem de 250ml e é um produto líquido, é uma aguinha, assim, sabe? Tem esse dosador aqui na tampa e você vê que ele é realmente uma aguinha. Eu acho que rolaria até um borrifador, hein, pra esse tipo de produto. Ah, que curioso. Ele é uma aguinha, mas é uma aguinha que tem um certo, sabe, toque de creme, assim. Que engraçado. Se esfreguei na mão, ele virou um creminho. Parece que vai ser bem condicionante mesmo, como ele prometeu. Chega a parecer até um óleo, assim, sabe? Bem diferente. Ele diz que é pra você aplicar no comprimento, para as pontas do cabelo, sem colocar na raiz, obviamente. E aí que você vai sentir um calor. Porque o CBA tem esse efeito, não é mesmo? É aí que você vai sentir um calor e é assim que ele ativa. Tá tudo bem, é sobre isso mesmo. Tá parecendo uma umectação misturadinha um pouco com o creme. Aí apliquei metade do cabelo. Pouco produto já rende bastante. Ele vem dizendo que é pra deixar de 1 a 2 minutos. É aquele produto que você aplica no banho mesmo. Já tem isso aqui, com certeza, no tempo que eu tô enluvando esse cabelo. Então agora eu vou pro lavatório para tirar o produto. Gente, achei que o cabelo ficou bem macio, viu? Só com booster já ficou bem legal, bem macio. As pontinhas ainda estão um pouquinho meio ásperas. Mas o restante do cabelo, ela deu uma maciez que eu não tava esperando. Não é aquele booster levinho, tipo aguinha, sabe? É um booster que parece uma aumentação, um negócio assim, diferente. Bora não aplicar a máscara? Temos ela aqui. Máscara nesse botão de 450 gramas. Máscara de reparação intensiva, vegano. E restaura a vitalidade dos fios. Vamos para a composição aqui da máscara. Só rapidinho pra gente ver se não tem nada diferente. Máscara liberadona. Tem os mesmos ativos da linha inteira. Ela é uma pegada de reconstrução. Não tem ativos super concentrados de reconstrução. Nossa, a máscara eles estão indicando pra uma fibra extremamente danificada. Babado, né? Mas assim, não tem contraindicação, né? Eu acho que os ativos de reparação não são tão concentrados a ponto que você não consiga usar a máscara toda semana. Porque quando a máscara é muito concentrada com aminoácidos ou queratina, ela vem com a contraindicação de uso de 15 em 15 dias, por exemplo. Então essa aqui não tem essa informação pra gente. Deixe agir por dois minutos. E é isso, espalhe do comprimento as pontas. Vamos lá ver a textura da máscara. Parece ser bem inconsistente, né? Ó, viramos. Nada aconteceu, nenhuma tragédia. É uma máscara bem, bem firminha. Gosto, gosto. Como é uma máscara para todos os tipos de cabelo, acredito que ela não deve ser muito... Não deve ter tanto óleo assim na composição da máscara. Que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Caramba! Nossa, muito, muito emoliente. Sério, você aplica o cabelo, fica uma manteiguinha. Tem um toque meio gelatinoso? Tem sim, tem. Diria que tem um toque meio gelatinoso. Queria ver se ela... Depois que a gente tirar a máscara, qual vai ser o efeito dela. Mas acredito que deve entregar mais hidratação mesmo do que nutrição. Um efeito mais hidratante, não pesar o cabelo de óleo. É isso que eu quero dizer. Além de ter os ativos de reconstrução do fio, né? Vamos lá, vou aplicar aqui em todo o cabelo. Ele vai evitar a raiz, obviamente. E ele vai bem. Já apliquei a máscara aqui em todo o cabelo. Vamos lá deixar agir. Apesar de falar que pode agir dois minutos... Sei lá, em dois minutos você não faz nenhum miojo, né? Meiojo são três. Vou deixar aqui, pelo menos uns dez minutinhos e ir para o lavatório lavar esse cabelo. A gente já volta para aplicar o creme. Vamos lá para o creme de pentear. Confesso que eu gosto no creme de pentear para cacheada, porque eu já me sinto acolhida, entendeu? Eu já sei que sim. Com a certeza que vai dar certo. Se vocês têm esse mesmo sentimento. Mas é aceitar, né? Que a linha é para todo mundo e não é só para cacheada. Vamos ver como vai ser o efeito no cabelo. Ele vem dizendo aqui que tem proteção térmica, glória a Deus. Até 230 graus. Olha que interessante. Não é todo mundo que dá esse dado, não, viu? Porque aí você pega e coloca o seu secador no mármore dos infernos, o quente, e aí acha que está protegida. Não, mas é só até 230 sobre isso. Para cabelos danificados, leave-in, mesmo os ativos, tem controle de frizz. É um creme liberadão para no e low pool. É basicamente isso, gente. Ele tem proteção térmica e controle de frizz. Selagem das cutículas para cabelos com brilho e sem frizz. Vamos lá, testar. Pode usar no cabelo seco ou úmido, né? Mas como a gente vai fazer a finalização, pode estar seco. Você sabe que eu gosto de fazer a minha finalização ali meio úmido. Não pingando, mas úmido. A textura dele é bem levinha. Me lembra mais ou menos a textura de um yamacerol, sabe? Com textura leve. Queria tanto que definisse. Vamos ver, vamos lá. Vamos ter fé. Vou aplicar no cabelo, fazendo a minha finalização atualizada. Vou deixar no card para você que ainda não viu como é essa finalização, porque eu explico, né, os detalhes. Pelo toque, ele não me aparenta ter muito óleo na composição do creme, sabe? É para aparecer um creme bem pegada, leve, levíssimo, volumão. Finalização do cabelo. Está pronto aqui. E aí eu vou ali belamente usar o difusor, porque o creme tem proteção térmica, então pode. E já volto com o resultado dessa rotina de hoje para vocês. Resultado desse cabelo para vocês em 3, 2, 1 e... Olha aí o resultado desse cabelo. Gente, o cabelo está bem levinho. Eu estou falando agora das considerações gerais do nosso creme de pentear aqui, Danos Vorazes. Achei que ele é um creme de pentear bem leve mesmo, assim como a textura dele. Ele entrega essa leveza aí. Ele performa bem para quem gosta de volume, mas não tão bem assim para quem gosta mais de definição. Aqui na frente do cabelo, ele entregou bastante brilho e definição. Onde o meu cabelo já tem a cutícula um pouco mais selada, onde o caixa é mais fechadinho. Aqui atrás, onde o caixa é bem aberto e bem difícil de definir, ele não entregou... Achei que faltou, assim, brilho, principalmente. Inclusive, está parecendo que o cabelo está ressecado, sabe? Porque não rolou brilho, não rolou definição, assim. Eu falei que parece que está ressecado, porque é assim. Na textura, o cabelo está incrível, está muito macio. Acho que foi o resultado de todos os tratamentos que a gente fez hoje, né? Tanto de máscara quanto de booster. E isso aqui, ó, não tem como negar que esse cabelo não estava com essa maciez toda antes, jamais, inclusive pontinhas. Eu acho que até as pontinhas o tratamento ajudou bastante, porque elas estavam bem ressecadas. E aqui você vê que tem definição nas pontinhas também. Do mesmo tanto que tem no cabelo, tem nas pontinhas. Mas se o creme entregasse mais definição, um pouco mais de óleo, assim e tal, teria valorizado mais o tratamento, sabe? Porque como o creme não entrega muito brilho, assim, tudo mais, aí o cabelo fica com um aspecto meio de sem definição, assim. Não sei, eu achei que faltou, sabe? Pro meu gosto, obviamente, né? Estou gostando bastante de definição ultimamente. O frizz também continua aqui, né? Ainda mais porque a gente usou secador e tudo mais, dá um frizz a mais. Mas, questão do frizz, nós temos ainda assim um frizz. Eu diria que mais por conta do secador e da textura do creme, que é um pouco mais leve também, sabe? Vamos lá pro pH desse shampoo? Que a gente não mediu, né? Vamos medir agora, nas considerações finais mesmo. Vamos aqui, fitinha de pH pra gente dar uma olhada. Estava esperando pegar um pouco mais baixinho. O pH dele tá dando aqui 6 pra mim. Verdinho. Shampoo com 250ml, ele custa 38 reais, em média, né? A gente tá pegando os valores no site mesmo. Booster de reparação. Vamos ver qual é o pH desse booster? Eu fiquei curiosa pra saber o pH. Ele não disse que é um acidificante. Então, ele não tem essa obrigação de ser ácido, não é mesmo? Mas, ele é na pegada um pouco mais de condicionar, fechar cutículos e tudo mais. Temos aqui, ó, um pH assim... Passa de ano, 4,5. Tá dando aqui a valoração de 4,5 pH do busto de reparação. Ele vem 250ml e custa 48 reais. Mas, a rentabilidade dele, eu achei muito boa. Rende muito mais do que o shampoo, por exemplo. Claro que vai depender do tamanho do seu cabelo, quanto cabelo você tem. Mas, ele rende bastante. Máscara, pra ser perfeita a embalagem, só faltou o pH, né? Pra gente evitar esse aqui, entendeu? Já foi o pH da embalagem, que aí já ninguém precisa ficar com esse mistério. Que a gente vai descobrir. O pH da... Olha! Eu já tô decorando a tabela de pH, só não tô entendendo. Eu já vejo a cor e fico animada. pH, aqui tá dando bem próximo de 4,5 também, viu? 4, eu diria que 4. O pH da máscara deu mais ácido do que o booster, assim. 4 pra uma máscara é muito bom. Quanto mais próximo de 3, melhor ainda, né? A gente já sabe. A máscara vem no botão, que já deixa a gente feliz. Custa no site R$ 56,00. Creme de pentear, vamos tacar aqui, ó. Fita de pH em tudo, inclusive no creme de pentear também. Agora, achei o creme de pentear pequeno. Ele tem 200ml. Creme de pentear... Olha, o pH do creme de pentear é muito bom. Tá igual o da máscara. pH ali próximo de 4 também. Assim, eu senti falta de uma abundância no creme. Tudo bem que não é pra cacheada e tudo mais, mas eu gosto de um creme de pelo menos 250. Que aí o coração fica feliz. No site da Lola, esse creme também custa R$ 40,00. É uma linha que a gente pode dizer ali... R$ 40,00 o creme. E não sendo o tamanho comercial, ela é uma linha gourmet, né? Ela foi promovida a uma linha gourmet. O que você acha, gente? Muito gourmet. Eu digo que o valor dos produtos é mais elevado, né? Já chega a uma categoria que a gente chama de gourmet, um pouco mais salgada. Mas achei que entrega bastante em qualidade, viu? Principalmente os produtos de tratamento. Tanto a máscara quanto o booster de hidratação. Eu acho que o meu favorito foi o booster de hidratação. Se fosse pra comprar um produto, eu compraria ele. Porque ele tem uma proposta diferente. A textura dele no cabelo também é bem diferente. Não sei, eu fiquei assim encantada realmente com esse produto. Máscara também. Eu acho que é uma boa aposta pra uma máscara que vai ali te entregar alguns ativos de reparação do fio. Mas ela não é de reconstrução. Pra mim seria uma máscara ali de uso diário mesmo, né? Você tem o ativo de reconstrução, nutrição e hidratação. Mas não tem nada em excesso. Ela não é uma máscara que tem muito óleo na composição. Para as meninas que gostam, assim como eu tenho o cabelo mais ressecado e que gosto de uma máscara com bastante óleo, não entrega super óleo. Mas o efeito do tratamento no meu cabelo, eu achei que valeu a pena. Porque ele tá muito macio, muito macio. Poucos produtos deixam o meu cabelo assim, super macio. Ai, eu estou tranquilíssima agora. Agora eu estou tranquilíssima. Toda desinflamada, não é isso? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou essa linha. E se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, que nesse canal só tem chuva de vídeo maravilhoso, você não pode perder. Beijo, até o próximo e tchau.